O ativista indiano que fundou a Marcha Global contra o Trabalho Infantil é um dos ganhadores do Nobel da Paz de 2014. O anúncio foi feito hoje pelo Comitê do Prêmio na Noruega. Kailashi Satyarth esteve no Brasil no ano passado e conversou com o jornalista Paulo Acrísio no programa Cidadania. Você vai ver agora alguns trechos da entrevista. O que é isso? Se os filhos não são educados, eles vão ir para o trabalho. Mas se eles vão para o trabalho, eles não podem ser educados. E se os filhos permaneceram ilíteres, eles vão permanecer pobres. Mas se os filhos permaneceram pobres por toda a vida, eles não vão ser educados. Então, isso se torna um círculo. E nós temos que romper esse círculo. É muito claro como isso funciona. Filhos são a melhor forma de trabalho. 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 em minha vida.